CSP 2 3 3 O que aconteceu aqui Rockstar? Tudo foi só pro Gigaton Mas será que o jogo está bugado? Patrocine o Game Nacional A incrível publicidade brasileira de games para a Nintendo Switch Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles Poste publicação para a Nintendo Switch Link no fixado Ah pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiven Vê que muita gente queria bonequinhos do Joiven e tal Então eu tô trazendo aqui Cara, de alta qualidade Link pra comprar no fixado GTA Trilogy é com certeza um relançamento com gráficos bonitos A nova versão de GTA 3, Vice City e San Andreas veio com novidades Desde modelos com maior quantidade de polígonos e personagens Cenários, carros e afins Texturização em maior resolução que usa técnicas como Normal Map para relevo Além de PBR para dar mais consistência visual para objetos como metais Draw Distance aumentada Além de melhorias da gameplay dos três jogos Com mira um pouco melhorada Rodelio, mapa inspirado em GTA 5, melhorias de câmera do mobile e mais Entretanto, em meio às melhorias Essa nova versão dos três clássicos tem trazido muitos bugs Desde simples até bugs que impedem você de prosseguir missões Dando softlock no jogo como rolou com meu amigo Gigaton e que precisou resetar Além de crachadas ou simplesmente erros de código como rola lá na missão Copeland do Vice City Com problemas assim não ocorrendo com frequência nas outras versões Tendo agora problemas com modelos com visual aí que não bate muito bem com o visual original do personagem Problemas em funcionamento da cutscene como cutscenes que estão escuras demais ou tem mudanças aí que tornam a cena menos imersiva Draw Distance estendida de forma errada Tratando como se o mundo real não tivesse neblina parecendo um mapa aí de Battle Royale Além de muitos outros problemas E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês que essas versões só tem gráfico Enquanto em todos os outros pontos essa é a pior versão do GTA 3 Vice City San Andreas Sim, pior até mesmo que a versão mobile Pois inclusive ela é feita em cima do código da versão mobile e traz vários problemas dela junto E com novos problemas que essa versão não tinha E não só isso, a comunidade modder concorda comigo Quem tá mexendo nos arquivos como Daniel Santos, grande lenda aí do mod do GTA 5 Legacy Falou que essa é a versão mais quebrada de longe nos códigos Então, hoje vamos analisar essa situação E mostrar pra você que realmente a Rockstar superou E trouxe a versão mais problemática de três clássicos Infelizmente, com essa versão retirando todas as outras de console e PC do ar E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá Aquele YouTube já sabe, né? Ah, e me segue no Instagram aí, cara E se inscreve aí, por favor, pessoal Falta bem pouquinho pra gente chegar aí nos 400 mil inscritos, meu irmão Dessa força aí, cada inscrição faz uma diferença grandiosa agora Foi? Então bora! De cara, quero falar do maior problema Muito softlock e crash que não rolava nas outras versões Crash e softlocks rolam em games, é algo normal Mas a frequência que é o problema, tá? E aqui tá muito maior que nas outras versões Tá tendo muito relato, pessoal Como do Xenar Que o GTA SA dele crashou três vezes seguidas E ele desistiu de jogar Rolou também com o GTA Series Videos Que crashou lá o GTA 3 dele em live Até o meu amigo de gatão aí Que rolou softlock dele no GTA SA na hora do Nice Car Smoke Precisando resetar, né? Rolou também com o meu brother Bruno Alves aí Que também teve problema de softlock, né? Dessa vez, ele sofreu isso na parte dos balas Do Drive-By Incoming, né? Com o jogo rodando ainda, mas ele não conseguindo apertar nada Travou também na cutscene que o CJ tá conversando com o Ryder Que ele fica com o T-Pose só mexendo a boca eternamente, meu irmão E eu sofri softlock no 3, tá? Por algum motivo a porta da Immunation tá aberta no início E se você entrar, não tem mais como controlar o Cloud Ele fica softlockado lá, precisando resetar Vacilo E mano, Small Town Bang do San André está crashando no Xbox O jogo irá fechar quando você destruir o último ATM Ou quando você iniciar sua fuga na moto de polícia Tem o relato de um rapaz que fez a missão 14 vezes E continuou crashando Ele tentou colocar em modo desempenho Reinstalar o jogo, reiniciar E continuava esse bug, meu irmão Que pode rolar contigo, tá? Isso demonstra a falta de playtest, tá? Quem mexe em GameDev tá ligado, né? Maior foco é tirar bug fatal de crachado e softlock Quando o jogo tem muito isso Demonstra que teve pouco teste ou teste porco, né? Nenhuma das outras versões tem tanto desleito no playtest Quanto essa nova Mostra como a estrutura de código do port para o E4 Se mostrou mais instável e mal feito Que todas as outras versões Até o Daniel Santos, meu amigo pioneiro Que trouxe a possibilidade de modelos de carros novos para o GTA de Play 2 E pioneiro em widescreen no Play 2 E até melhorias gráficas Falou que ao mexer no código Notou que tá muito desorganizado e bugado agora Muito mais que as outras versões E só desse ponto do jogo Crashar e softlockar muito mais do que as outras Já torna essa versão a pior, né? Parece que lançaram a alfa da versão pra gente, meu irmão Mas claro, os problemas vão muito além disso Tem problema no código de missões aí Como o Capiland também Que te coloca bem spawnado na explosão Mesmo que saia de lá E as versões 360 também tem problemas aí Até às vezes softlock, crachadas Mas são extremamente mais raros do que aqui E essa qualidade é quente Tem a ver com o trilho de ter nascido com o brinde do GTA 5 Como a Kotaku revelou, né? Mas a Tekken colocou esse brinde agora Como o maior lançamento do ano E agora custando caro Depois que adiaram aí o GTA 5 Remastered pra 2022 E um ponto de piora comparado a todas as outras versões É a progressão do corpo do CJ A textura dele mudava enquanto ganhava peso Ou perdia, né? E agora ele só usa a mesma textura E falando no CJ com gordura Ele tem um bug que não era comum de ocorrer Que é do corpo dele ficar desconectado, meu irmão E junta isso com a textura zoada E tem a pior versão do bug E tatuagem flutuou no CJ agora, meu irmão Que não rolava no original E isso lembra de outro problema exclusivo Dessa versão ser da Unreal Pessoal A questão do auto-rigging Escolheram a opção de encaixar o esqueleto Automaticamente nos modelos Sem trabalho à mão, né? O que fez os personagens Parecerem que tiveram o piripaque dos chaves E essa versão tem novos problemas De corrupção de texturas, tá? Que é mais grave que o GTA San Andreas Mobile E inclusive Era um problema bem incomum Na versão do 3 lá E vai ser de celular, né? Que agora ocorre com frequência aqui Deixando até personagem invisível, velho E sim Eles tentaram mexer um pouco Na física dos jogos O Daniel me disse que potencialmente Tem um rapper de Nvidia Physics Na física do jogo Que pode ser um dos motivos De novos bugs rolarem Comece a educar ou rodopear infinitamente, tá ligado? E essa versão definitiva tirou do ar As antigas de console, por exemplo Praticamente todas elas tinham modos de dois players Que sim É oficial esse modo, tá? O que é bizarro levando em conta o nome Da versão definitiva Já que definitivamente Muita gente jogava pra dois E queria isso nessa versão, né? Também tem um novo problema relacionado Aos controles aí, né, pessoal? Agora devido a você precisar apertar várias vezes Pra correr Que nem rola no GTA V, né? Que os GTAs antigos não são feitos Pra esse tipo de controle, né? Você às vezes tá saindo do carro Vai tentar dar um pião aí Correr E aí o carro explode E tu se dá mal Porque não dá tempo, meu irmão Isso rola frequentemente agora E a chuva do game também tem novos problemas Ela não tem transparência ativada direito O que dificulta dirigir à noite E sendo mal programada Tá passando por dentro de objetos E ela por algum motivo Não pode estar na água Independente da posição da câmera Não é como se a chuva batesse na água É como se ela sumisse Enquanto tá no céu, sabe? E essas versões usam objetos do GTA V De forma bem tosca, tá? Pegaram o disco do Old Low Que colocaram no Vice Que é dos anos 80, né? Sendo que o Oldie Só ficou famoso nos anos 90 Quebrando continuidade Da história do SA E o pior é que Muitos dos objetos originais Foram feitos com desleixo, tá? Como as placas de prédios Que bizarramente Usavam opção padrão de texto Da Unreal Engine 4 Obviamente sendo visualmente Mais desleixado Que as outras versões E isso de desleixo de texto É tão grande Que mostra até que a Grove Nem sabe inglês direito Como esse erro do Welcome Que tá faltando o E, né? E não, isso não é proposital Pois acontece em vários Outros lugares aí no jogo E, mano, tem uma área No mapa que é ridículo No Vice Tem literalmente Uma textura de cara No local, meu irmão Uma cara lá Obviamente isso não rolava Nas outras versões Mano, teve um bug Que me fez rir demais Do nada O carro começou A ficar gigante Lentamente Eu entrei pânico, velho Bizarro E, obviamente Isso não rola Nas outras versões aí, ó Tal da Expanded and Enhance Expandindo mesmo, né? E outra coisa muito bizarra É que agora é muito mais comum Os balas aparecerem na Grove O que não rolava Nas outras versões E tiraram totalmente a neblina Como se não existisse neblina Na vida real Tá parecendo aquele mapa De Battle Royale, mano E caso tu tente ativar Pelo cheat e psup, né? Tu descobre o problema sério Da neblina da UE4 Não ser limitadora Como do clássico Dá pra ver tudo ainda Só que agora fica tudo Nublado, estranho, né? Um ponto moderno Que piorou a experiência E outro ponto de modernização negativa É o sombreamento e refletimento em cenas Como essa cena do 2 No.9 Que agora tá super escura E com a janela do carro Tirando tudo do foco, meu irmão O que não rolava Em todas as outras versões E o game perdura Com censuras aí De outras versões também Como a questão Aitiana do Vice Que a Rockstar ganhou na justiça Gerar a bandeira Confideira amarelinha, né? E um bug exclusivo Dessa versão É o NPC do Kurt Cobain Que agora Quando ele senta Ele fica flutuando Por algum motivo É o rig dele ferrado, pessoal E eu vou falar, cara O GTA Trilogy Definitive Edition Tem diversos outros problemas Que mostram que essa é a pior versão do jogo Nos outros vídeos Eu cito isso, né? Desde o problema do legado dos jogos Que agora Esse é o GTA Com a menor nota crítica da história Se bem que eu não importo muito Com nota de crítico Mas mesmo assim, né? GTA com nota 63 É algo muito estranho Até outros bugs graves Problemas de apresentação Direção de arte E afins É realmente a versão Mais problemática de todas Mas olha Tem como essa versão Deixar de ser a pior, tá? Mas vai precisar de um monte De atualizações Como o meu mano Daniel Santos disse Famoso modder Por trás de projetos Como GTA 5 Legacy Se os caras se esforçarem Em atualizações Tem como deixar próxima Pelo menos a qualidade Do mobile Ou até acima, né? Que obviamente Já não é muita coisa Mas já é mais estável E respeita mais a essência Dos três clássicos Do que o trilogy E é realmente triste Ver a versão mais mal feita Do três Vice City San Andreas Sendo estampada Como a definitiva Só botar um gráfico Bonitinho E controle levemente melhorado Enquanto peca Em todo o resto E eu espero que a Grove Conserte esses problemas E ouça nossas reclamações Pois com certeza É um vacilo E bom pessoal Esse é um vídeozinho Dessa vez mostrando Como GTA Trilogy É a pior versão Dos três clássicos Eu espero que tenham curtido o vídeo Patrocine o Game Nacional A incrível publisher Brasileira de games Para a Nintendo Switch Que vem revolucionando O mercado nacional De desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles Em busca do grande sonho De ter seu game nos consoles Poste publicação Para a Nintendo Switch Link no fixado Ah, eu quero agradecer A todos que estão me apoiando E no apoia-se Não seja membro E também na monetização No canal, cara Sério mesmo Obrigadíssimo E se você quiser ajudar E claro Tiver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas olha só De vocês tiram as minhas obras De uma grandiosíssima ajuda Sério mesmo, pessoal Obrigadíssimo Vocês são nota infinito E se você for novo Por essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho Para você sempre saber Quanto postar um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho Com seus amigos Nas redes sociais E é claro Comentar Eu irei lhe responder Com certeza absoluta Meu amigão do peito E é isso E como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso Não nos vimos Bom dia Boa tarde Boa noite Valeu Boa tarde 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 Obrigado.